A Câmara Municipal de Bauru aprovou a instauração de uma comissão especial de inquérito, agora para aprovar os contratos realizados entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Estatal de Saúde do município, a FERSB, que foi criada em 2011 e regulamentada em 2013 com contratos a partir de 2015. As relações jurídicas e os pagamentos de plantões, sobretudo os pagos e não realizados ao longo deste período, são objeto da CEI, assim como as relações entre médicos e servidores que prestaram serviços como pessoa jurídica, PJ, junto à Fundação Estatal de Saúde durante este período da existência da fundação aqui em Bauru. Os vereadores aprovaram por unanimidade o pedido de instauração feito pelo vereador Ubiratan Sanches. Os membros indicados e aprovados pelo plenário são a vereadora Chiara Ranieri pelo DEM, o vereador Benedito Coronel Meira pelo PSL, o vereador locador Edmilson Queiroz Marinho pelo PP, o vereador autor do requerimento Ubiratan Sanches pelo Podemos e a vereadora Estela Almagro pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Entre os membros da comissão foram votadas as indicações para presidência e relatoria. O presidente ficou o autor do requerimento da CEI, o vereador Ubiratan Sanches e a relatora, a vereadora Estela Almagro. Lembrando que a citação da Comissão Especial de Inquérito em relação às questões de ações e omissões da Covid será submetida ao plenário e devendo ser aprovado pelos vereadores, mas apenas como citação deste capítulo relacionado aos contratos da Fundação de Saúde. Portanto, por 60 dias a partir desta data, os vereadores vão apurar as relações jurídicas e gastos dos contratos da Secretaria Municipal de Saúde com a Fundação Estatal de Saúde. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara Bauru.